Então, Daniel, hoje eu estou aqui com o Marceleno justamente para atualizar esta situação, até porque várias oportunidades, ele esteve aqui no NTSUL, conversando com vários colegas nossos aqui, dando conta da mobilização dos 33 funcionários em busca dessa verba recisória, que ficou para trás, que eles não receberam, isso há cerca de 9 anos. Agora, finalmente, saiu. Dois pagamentos saíram, mais ou menos em setembro, e um na semana passada. Foi vendida a indústria por 500 mil reais e parte dos silos de armazenamento por um milhão e meio. Esse valor foi rateado para todos os 33, estamos na aguarda para mais vendas. Assim que aparecer, cada venda que sair vai ser repartido o dinheiro. Do que vocês têm para receber, mais ou menos, qual o percentual que ainda está faltando? Tem esse número? Bem, como é que eu vou até dizer assim, é bem difícil de eu te responder, porque tem gente que tem mais, outros tem menos, tem gente que eu acredito que já esteja quase pago, outros tem, digamos que 40% de um geral. Tem uma expectativa de até quando finaliza esse processo? Se continuar assim, como está aparecendo os processos de compra, e o juiz autorizando que o negócio fluir, eu acredito que o dinheiro vai ser equitado. Só que a gente tem que fazer que ande o processo. Ficou oito anos parado, perdemos vários negócios, nunca conseguimos fazer um negócio que o juiz não autorizava. Vários também não tinham a segurança jurídica, que a gente também não pode dizer que ele não autorizou porque ele não quis, né? Mas é assim, agora o último pagamento ele autorizou, mas a secretaria não autorizava a expedição do alvará de pagamento. Então, quando anda para um lado, tranca para o outro. Não sei se é por falta de funcionários, se é falta de vontade, não sei. Sei que de vez em quando tranca, mas melhorou muito, pelo menos está sendo liberado. Para vocês agora, isso é uma grande conquista? Ah, com certeza, nove anos esperando o pessoal, pelo menos no fim do ano tiveram a renda boa, mas ainda falta muito. São 33 pessoas felizes da vida, finalmente. É, com certeza, e se sentindo pelo menos com o dever de justiça cumprido. Até isso acontece, a gente se sente inútil, trabalha, trabalha, paga imposto e justiça nunca acontece. Tá bom então. Daniel, então, só para atualizar o nosso telespectador, até porque por muito tempo essa situação foi acompanhada aqui, os funcionários fizeram várias mobilizações, a gente colocou na telinha e agora, finalmente, a partir de decisão da justiça do trabalho, venda de bens de imobiliário lá da Coriscal, eles finalmente começam a receber as rescisões devidas e, a partir de então, a expectativa, pelo menos, é que essa situação, esses pagamentos sigam sendo efetuados, as vendas também, até que a dívida seja 100% quitada. Eu volto contigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.